João Batista ele era um homem que ele foi preparado por Deus para preparar o caminho para Jesus e João ele era uma pessoa que ele era separada ele não era uma pessoa que ele vivia misturada com ninguém não era um homem que vivia no deserto nos montes mas também ele fazia a obra de Deus ele era um homem que ele não tinha medo de falar a verdade não quando Deus botava as palavras na boca dele ele falava nem que rolasse a cabeça dele como foi rolada mas ele falava a verdade e um certo dia ele estava batizando os discípulos alguns discípulos dele que seguia também a ele também e chegou os fariseus começaram a criticar ele porque que tu batiza e começou a criticar ele e ele foi respondeu ele disse raça de víbora quem foi que vos ensinou a fugir da ira futura de Deus eu quero acreditar e eu quero crer que João Batista já estava profetizando dos tempos futuros de hoje se naqueles tempos já não era bom já existia fome já existia peste já existia praga já existia guerra já existia mãe comendo o filho das outras para não morrer de fome se satanás já estava solto fazendo do que fazia hoje ele está fazendo coisas piores ainda e eu vou te dizer ele não faz mais coisas piores ainda porque Deus não permite ele tocar nos filhos na noiva do cordeiro de Deus aí o que é que satanás faz porque não posso tocar na noiva do cordeiro de Deus eu vou tocar naquilo que ela mais ama você pode até tocar mas você vai ser queimado com fogo porque papai está lá para proteger papai está lá para guardar e muitos hoje em dia estão em cima do muro está entendendo a gente prega a palavra a gente vive a palavra passa pelos levantes pelas provações tem gente que não quer passar pelos levantes pelas provações pelas perseguições eu quero te dizer quem é você e quem é eu para não ser perseguida para não ser afrontada o filho de Deus foi perseguido foi chicoteado foi afrontado foi acusado inocentemente morreu na cruz pelos meu e pelos teus pecados hoje ninguém quer passar por uma aprovação não quer passar por nada quando vai para a igreja que chega na igreja que tem que olhar para a cara de uma irmã ou do irmão aí diz mesmo assim eu não vou com a cara dessa irmã eu não vou com a cara desse irmão eu quero te dizer ora por ele ora por ela porque muitas vezes o problema não está nele e nem está nela está em você porque muitas vezes precisamos que Deus venha trabalhar em nossas vidas de dentro para fora porque Deus não vai trabalhar de fora para dentro não primeiramente o oleiro vai trabalhar de dentro para fora vai tirar todo o espinho vai tirar todo o lixo vai tirar toda a picuinha vai tirar toda a fofoca vai tirar todo o rei 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 vai tirar todo aquilo não me toque não me quero então Deus vai começar a trabalhar de dentro para fora e quando ele começar a tocar as digitais dele vai começar a ficar lá dentro da gente e quando a transformação for feita de dentro para fora vai ser coisa linda o apóstolo Paulo disse mesmo assim que não viva eu mas que Cristo viva em mim que morra eu para o mundo e que Cristo viva em mim e eu quero dizer o mesmo nesta manhã aqui onde eu estou aqui no monte que Deus que não viva eu mas que Cristo viva em mim que ele venha tomar as reis da minha vida que ele venha falar através da minha boca está entendendo que quando a gente aceita Jesus Cristo Jesus Cristo tira todo medo porque os profetas foram perseguidos Muitos profetas foram mortos Perderam suas vidas Por amor a Jesus Perderam a cabeça João Batista perderam a cabeça Porque ele falou a verdade Ele chegou para a mulher e disse para a mulher Que ela estava traindo o marido dela Com o próprio irmão dela Então por ele ter falado a verdade Ela pediu a cabeça dele numa bandeja Então quem somos nós? Tem muitos Que estão dentro da igreja Mas estão com medo Não tenha medo não Porque ei Isso aqui ó Isso aqui ó É só carne Mas preparamos o nosso espírito para Deus A Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouros No céu Sabe aonde? Dentro do nosso coração Aonde o ladrão Não rouba Não mina Aonde o ferruge Não corrói Não consome Aonde a praga Não pega Aonde nós estiver O nosso tesouro também está Que é a essência de Deus É a unção de Deus É o Espírito Santo É o Espírito Santo de Deus E se a gente morrer Hoje O nosso corpo vai Voltar para o pó E se nós estivermos preparados em Cristo Jesus Ele vai levar nós para a glória Você está entendendo? Porque muitos estão preocupados Com o que comer Com o que vestir Com o carro do ano Com a sua melhor casa Com isso e com aquilo outro Ei E a tua salvação? Aí a Bíblia vai dizer Mesmo assim Se pedir a tua alma Hoje O que tu tens Para dar a Deus? Porque a tua vida Não está preparada A tua vida Não está pronta Tu vive nos prazeres Do mundo Tu vive nas esparrelas Do mundo Gozando o que o mundo Tem te oferecido O que Satanás Tem te dado Porque Satanás Ele te dá com a mão E tira com a outra Mas Jesus não Ele te dá Com a mão E com a outra E ele ainda vai te ajudar O meu E o teu melhor amigo É Jesus Cristo É por isso que eu passo Pelas lutas Pelas provações Chorando na presença de Deus E todas as promessas Que papai cumpriu Na minha vida Que papai prometeu Na minha vida Ele está cumprindo E eu quero te dizer Que promessa de papai Não tem etiqueta De validade não Viu? Não tem etiqueta De validade não Ele vai cumprir No tempo certo Quando chegar A hora certa Quando o fruto Já estiver amadurecido Já estiver pronto Para receber Ele vai entregar Ele vai dizer Aqui eu cheguei Para entregar A promessa Que te fiz Porque ele não vai Entregar uma promessa A uma pessoa Que está toda Desmantelada Não Para a pessoa Fazer coisas Erradas Não Ele vai entregar A pessoa Que está consertada Tem comunhão Com Deus E tem uma vida Com Deus Então Prepara-te Ó Israel Para encontrar-te Com o Senhor Teu Deus Porque Jesus Já está vindo Aí está as portas Ele está Nas portas Ele está na porta Para descer Para vir buscar A sua noiva Porque os dias São mal Não pense Que vai melhorar não E a cada dia Vai ser pior Um atrás do outro E as pessoas Não estão acreditando Não estão acreditando E não ande por aí Com medo não Bota o joelho no chão E confie no Senhor Porque a Bíblia Diz mesmo assim Se o Senhor Deus Não guardar A cidade Em vão Guarda o sentinela Tu és uma cidade Sabia disso? Que tu és uma cidade Então se Jesus Cristo Não te guardar Em vão Vai guardar o sentinela O que é o sentinela? São insegurança Que muitas vezes Aqueles ricão lá Aqueles bonitão lá Anda com um guarda-costas Atrás deles Para guardar a vida deles Aí é por isso Que Jesus diz Se eu não guardar A tua vida De nada serve O insegurança De nada serve Esse sentinela Então põe a tua confiança No Senhor Deus E espera No Senhor Deus Aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir Eu tenho uma promessa Que Deus fez para mim Eu tinha 16 anos de idade Eu estou com 50 anos Eu fiz 50 anos agora em abril Eu tinha 16 anos de idade Ele disse Vou eu te usar como Jeremias E Ele tem me chamado de Jeremias E eu passei muitos anos Recusando o chamado de Deus Porque quando Ele falou para mim O que era que ia acontecer O que era que Ele ia fazer Na minha vida Eu disse Ah pois eu não quero não Eu não quero não Quando chegou um tempo Eu disse Papai Eu aceito o teu chamado Na minha vida Eu aceito o teu chamado Na minha vida Não dá mais para fugir Mas não Porque a minha idade Não está permitindo mais não Não dá para fugir não Ficar fugindo de um canto Para outro não Eu aceito o teu chamado E o que tu queres fazer Na minha vida Eis-me aqui Quando eu levantei a mão E disse Senhor Eu aceito o teu chamado Eu comecei a passar um processo Um atrás do outro E estou passando O processo Um atrás do outro Porque o verdadeiro crente Ele não se domina não Quem domina ele É Jesus Cristo O verdadeiro crente Ele não faz o que ele quer não Ele tem que andar Na linha certa Ele tem que andar Na direção de Deus Ele não tem que andar Na contramão do mundo não Ele não tem que andar Aliás Na mão do mundo não O mundo está vindo Ele está indo Então ele tem que andar Na contramão do mundo Para não fazer As coisas erradas Que o mundo está Platicando por aí Então que Deus te abençoe Neste dia chamado hoje Que ele venha te encher Da graça E da presença dele Jesus disse para o apóstolo Paulo Porque Paulo estava com o espinho na carne E ele já não aguentava mais Muitas vezes nós temos Um espinho na carne As vezes você não sabe Qual é o seu espinho na carne E as vezes pedimos Para que Deus Tire o espinho da carne Senhor Tire esse espinho da minha carne Porque eu não aguento mais Você sabe o que foi Que Jesus respondeu Para o apóstolo Paulo Jesus disse mesmo assim Paulo A minha graça te basta Porque se Jesus tirasse o espinho Da carne Paulo deixaria de servir a Deus Ele não ia fazer a vontade de Deus Então tem crente Que muitas vezes Tem que estar na prova Ei E é na prova Que o vaso É formado É na casa do oleiro Quebrou Rachou Papai não vai jogar os cacos fora não Viu Ele vai refazer tudo de novo Tudo de novo Até chegar no ponto que ele quer Agora quando chegar no ponto que ele quer Ele vai dizer Agora eu vou botar aqui Vai para o fogo Para ser cozinhado E bem cozinhado E depois do fogo Vai para a água Para lavar E depois da lavagem Vai ser secado Aí ele vai dizer Agora eu vou colocar o meu azeite dentro E vou botar em destaque Não é você que vai se apresentar para o mundo não É Deus que vai te apresentar para o mundo Porque muitos estão se apresentando aí Ah eu sou isso Eu sou aquilo outro Eu mesmo digo Eu não sou nada Eu tenho um chamado Deus me chamou Mas eu não fico dizendo Ah Jesus me chamou para isso Para aquilo outro Não Eu não 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 Papai Eu não sou nada Eu não sei fazer nada Tu é tudo na minha vida Porque a Bíblia diz que quando a gente se humilhamos Perante a face do Senhor Deus Ele nos exalta Quando a gente reconhece que a gente não é nada Quando a gente reconhece que não podemos fazer nada Aí o Senhor Deus A graça dele se aperfeiçoa em nossas vidas Porque quando tem muita gente Que quando está sendo usado por Deus Está entregando profecia Está entregando revelação Ele quer se exaltar Está entendendo Mas eu quero te dizer Que tudo aquilo que tu faz Não é teu não É de Deus Não fica se exaltando não Porque aquele que se exalta Deus abate Então papai Eis-me aqui Faça de mim segundo a tua vontade E volto a dizer João Batista Ele disse Raça de víbora E nós vivemos no meio de um povo Que é raça de víbora É um povo que fala de Deus É um povo que diz que está orando É um povo que diz que está na presença de Deus Mas não quer ter comunhão com Deus Mas não quer se aproximar com Deus Não quer andar coladinho com Deus Eu quero Porque se papai disse assim Vou eu fazer na tua vida Então papai Tu falou que vai me livrar Tu falou que vai me libertar Tu falou que vai me dar Tu falou que vai abrir porta Tu falou que vai abrir Paredes de água Então Tu falou que vai ressuscitar morto Tu falou que vai curar Então papai Eis-me aqui Que não seja eu Que não viva eu Mas que Cristo viva em mim E que a tua vontade Prevaleça na minha vida Que eu venha morrer para o mundo Que a minha carne Venha morrer para o mundo Venha ser mortificada Em Cristo Jesus É muito lindo Quando a gente serve a Deus Aí você diz Irmã Mas você não está na prova Irmã Você não está passando por isso Irmã Não está faltando isso Na tua casa Irmã O teu armário está assim Está aquilo outro Ei Se eu tomo café Se eu tomo café de manhã E janto de noite Me alimentei muito bem Se Deus cuidou de Elias Lá no deserto Lá naquele riaço de queribe Por que ele não vai cuidar de mim Por que ele não vai cuidar de mim E de você Se ele ordenou que os corvos Levassem pão E carne quentinha para ele comer E por que ele não vai levar também para você A Bíblia diz Se a gente tiver fé Tamanho de um grão de mostarda O grão da mostarda é tão miudinho Nós transportaremos montanhas De um lado para o outro O que é que significa A montanha hoje para ti Me fala O que é que significa Hoje em dia As montanhas para você São os problemas São as dificuldades Está entendendo? Que muitas vezes surgem em nossas vidas Problemas que muitas vezes Não podemos resolver Enfermidade Que chega a ser terminal para o médico Mas aí papai chega e diz Mesmo assim Eu estou no controle de tudo Ainda não perdi o controle Eu ainda estou na situação Eu estou no negócio Você pode não acreditar Mas papai está no negócio E ele está agindo Para te dar vitória E dar vitória a mim Ele não perdeu o controle não E quando ele quer fazer Ele não pede permissão Nem a mim nem a você não Ele não vai pedir conselho Nem a mim nem a você não Porque ele é Deus Ele é rei Acima dele Só tem somente A coroa dele Quem reina é ele Porque até satanás Tem que bater Continência para papai do céu Para Jesus Cristo É por isso que eu louvo Esse Deus É por isso que eu amo Esse Deus Está doendo Está Mas papai está descendo com bálsamo Papai está tratando das feridas Papai está cuidando de dentro para fora E quando ele terminar de cuidar Aí ele vai dizer Agora eu vou te usar Agora eu vou fazer o que eu disse que ia fazer na tua vida Porque muitos anos fugir O salmista Davi Ele disse mesmo assim Se eu me esconder É No fundo do mar Ali tu estás Se eu me esconder Acima das nuvens Ali tu estás Se eu me esconder Dentro de uma caverna Ali tu estás Para onde irei eu? Porque em todos os lugares Tu estás Ninguém consegue se esconder Da presença do Senhor não Não adianta fugir Papai dá corda Mas quando ele começa a puxar Ele não puxa de uma vez não Para não te enforcar E não te matar Mas ele vai te dar corda Ele vai te dando corda Deixando a pessoa fazer o que quer Mas no tempo certo ele vai puxar Quando não vem por amor Vem por a dor Aí tem gente que diz assim Mas Jesus ele é amor Ele não vai fazer isso não Ele não vai puxar ninguém Pela dor não Ei Quando o papai ama Ele não vai perder Aquilo que é dele Para Satanás não Primeiramente ele vai tratar no leito Depois que ele tratar no leito Ele vai tirar do leito Vai transformar E agora vai fazer um vaso E vai usar Porque o vaso é dele Ele faz o que ele quiser E quem somos nós Para reclamar e para dizer O que é que ele tem que fazer Deus quando chamou Jeremias Para descer Jeremias 18 Para descer a casa do olheiro Disse Jeremias Desce aqui a casa do olheiro Levanta-te Porque Deus não fala com ninguém prostado não Levanta-te E desce a casa do olheiro Porque quero falar contigo E te mostrar A minha obra Sobre os vasos que estou fazendo Jeremias desceu Reparou o ambiente Olhou todos os vasos Olhou tudo E Deus disse para ele Mesmo assim Não posso eu fazer A mesma coisa também na tua vida Não Jeremias Porque tu és um vaso Nas minhas mãos E papai te pergunta Neste dia chamado hoje Ele não pode fazer também Na tua vida não Tu és um vaso Nas mãos dele E ele quer te usar Ele quer te usar Para curar Quer usar as tuas mãos Para restaurar Para transformar Mas não é nós Que vamos fazer nada não É ele que vai fazer Através de nós Mas quando você Começa a dar lugar a Deus Deus vai começar A trabalhar Quando você Começar a dar lugar a Deus E deixar Deus agir Na tua vida As portas Vão abrir para você Aquilo que você Tem pedido a Deus Ele vai te dar O impossível Ele vai fazer O que era estéreo Vai começar a dar fruto A tua empresa Vai começar a andar O carro que tu queria Deus vai te dar Mas primeiramente Tu tem que fazer Para Deus Porque muita gente Hoje em dia Quer fazer para ele Não, primeiro Eu vou fazer para mim Você sabe o que foi Que Elias disse Mulher Prepara Um bolo Para mim Ela disse assim Eu estou catando Um escavaco Para fazer Para fazer Três bolos Para meus dois filhos E para mim E a mulher Ia esperar a morte Mas ele disse Mesmo assim Não, primeiramente Faz para mim Quando tu fizer Para mim O azeite Da tua botija Não vai se acabar E nem a farinha Da panela Vai Secar Parar Então pronto Primeiramente A gente tem que fazer Para Deus A gente tem que Obedecer a Deus Porque quando a gente Começa a obedecer Porque papai É o cabeça de tudo Nós somos membros Papai é o cabeça De tudo Quando a gente Começa a obedecer E fazer as coisas Para ele Aí o cenário Já começa a mudar Quem começa a mudar O cenário É papai Não é nós não Mas primeiramente A gente tem que fazer Para Deus E fique com esta palavra Medite nesta palavra João Batista Ele disse mesmo assim Quem foi que vos Ensinou a fugir Da ira futura Dos problemas Da dificuldade Fugir da presença De Deus E se apegar Com as coisas Deste mundo Jesus está voltando E quando ele Vier nas nuvens Tu pode ficar Sobe um E vai outro Está dois dormindo Numa cama Sobe um E fica o outro Dormindo Você está entendendo? Leia a Bíblia Leia a palavra de Deus Se alimente Das coisas de Deus Porque Deus tem Coisas boas A melhor riqueza Que nós temos É a palavra de Deus Eu digo Para mim mesmo Que ela é uma bússola Ela é um livro De receita Para a gente Se alimentar Para a gente Comer Para a gente Viver nos dias de hoje E a cada dia É uma receita Diferente Que papai nos mostra E nos revela Você está entendendo? Então é uma bússola Para a gente Andar nesse deserto E papai Não fez crente Para fazer morada No deserto não Viu? Não faça casa No deserto não Porque crente O deserto Não é lugar de crente E morar não Viu? Jesus se fez Para tu ir A rumo Aos céus E assim Ele quer fazer Na mim E na tua vida Fica com esta palavra Que Deus te abençoe Te dê vitória Trabalhe no teu coração Te dê forças Para caminhar Tá sem forças Peça força a Deus Papai me ajuda A caminhar Senhor renova As minhas forças Começa a conversar Com Deus Não conta teus problemas Para ninguém não Porque as vezes Tu tem abrido tua boca Contado teus problemas Para quem não pode resolver Mas Senta na beira Da tua cama Fecha a porta Do teu quarto E entra em intimidade Com Deus E conta todos Os teus problemas Para Deus Olha papai Tá acontecendo isso 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 E ele vai começar A trabalhar na tua vida Mas não fique pensando Que você vai orar hoje E na mesma hora Ele vai resolver não Porque tem gente Que quer orar agora E quer receber na mesma hora É um processo Papai Fica só prestando atenção Em você Se você vai se achegar Para ele E quando você se achega Para ele Para orar Buscar Contar Todos os teus problemas Ele vai fazer Mesmo assim Vai se inclinar Para você Para ouvir A tua oração E ele vai mandar Resposta do céu Para você Que Deus te abençoe Neste dia chamado hoje